Olá, começa agora mais um Especial Fevale. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Moda Insights 2012. Para conversar com a gente, está aqui a coordenadora do evento, a professora Joeline Maciel Lopes. Obrigado por ter vindo, professora. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui. Professora, para a gente poder contextualizar as pessoas que estão assistindo, o que é o Moda Insights? O Moda Insights é um evento que entra neste ano de 2012, em sua sétima edição. Portanto, nós trabalhamos sempre envolvendo comunidade, envolvendo alunos, ex-alunos, professores, num encontro para discussão de determinado tema. Sempre trabalhamos em torno de uma tríade de palavras, nesse ano em especial moda, espetáculo e eventos. Então, nós tentamos reunir, na verdade, tanto a comunidade externa, regional, do Rio Grande do Sul, e também do Brasil, trazendo palestrantes nacionais. Professora, o tema deste ano, justamente, é moda, espetáculo e eventos. O que é esse tema e por quê? O moda, espetáculo e eventos, claro. Dentro de um curso de moda, nós trabalhamos a tríade, sempre partindo da palavra moda e fazendo relações com outras palavras. Neste ano, com o desejo, tanto de alunos quanto da comunidade, de encontrar um pouco mais de informação sobre o espetáculo moda, no sentido de, não somente figurino, mas criar o espetáculo, envolver as pessoas. Esse, na verdade, foi o intuito de trabalhar no evento, essa temática, de entender um pouco mais a moda como espetáculo e o que envolve, na verdade, toda essa estrutura, que, na verdade, nada mais é do que um trabalho muito duro durante um ano inteiro, às vezes, para a realização de determinados eventos. Pois é, nesse ano, os palestrantes, eles são engajados e eles estão ligados diretamente a grandes eventos de moda no Brasil. Só de moda, outros eventos também. O que isso quer dizer, professora? Na verdade, nós temos, nós partimos de uma palestra, o espetáculo da moda, que é com o Ronaldo Fraga, um estilista nacional, de conhecimento nacional, que já trabalhou diversas vezes em São Paulo Fashion Week, que fez desfiles no... tanto São Paulo Fashion Week quanto Fashion Rio. Então, a ideia é, um dos estilistas, na verdade, que mais traz o espetáculo por trás do nome, realmente é o Ronaldo Fraga. Até por sua originalidade, por questão de trabalhar o regionalismo de uma maneira bastante peculiar. Então, ele encanta sempre, em cima das temáticas que ele traz para o desfile, sempre muito envolventes. Ele seria o primeiro nome do nosso evento, esse ano. E nós temos depois alguns professores que trabalham também diretamente na produção de eventos. Um deles é Fausto Viana, que vem, na verdade, no segundo dia conosco. E ele vem falar, ele tem um envolvimento direto com o Teatro Municipal de São Paulo, ele é doutor em artes cênicas, professor da USP. Então, ele trabalha diretamente com criação de personagens. Justamente, ia ser a minha próxima pergunta. O que é fazer a criação de um personagem para a moda? Como é que isso funciona? Porque a criação de personagens já remete diretamente a teatro, cinema, TV, enfim. Atualmente, nós temos um reconhecimento, até mesmo internacional, em relação ao cinema. Um trabalho um pouco mais aguçado e afinado em relação a figurino de teatro. E nós temos também a criação de personagens, não somente para esses núcleos. Nós temos também personagens quando a gente vai fotografar um editorial de moda. Nós criamos um personagem para vestir determinada roupa de determinada marca, então, no intuito de realmente criar um perfil ou algo que o consumidor se identifique. Então, de certa forma, nós trabalhamos com a criação de diversos personagens ao longo do trabalho relacionado à moda. Tanto em figurino, quanto focado em teatro, ou focado em cinema, ou em novelas. E também a questão de criar esse personagem para vender um produto. Nós também criamos esse personagem em editoriais. Professora, o modo insights, ele está direcionado a quem? No início, a gente conversava que ele pretende envolver a comunidade, não só a comunidade acadêmica, mas também como você que está assistindo agora. Professora, mas para quem se destina exatamente essas palestras, quando elas foram pensadas e a maneira como toda a estrutura do evento foi organizada, foi pensando em quem? Nós sempre focamos estudantes e comunidade. Ou pessoas que tenham afinidade, que gostem da área de moda, que queiram conhecer um pouco mais sobre moda, que quem sabe não queiram conhecer um pouco mais sobre o curso de moda que nós temos aqui na Fevale. Então, na verdade, ele é um evento aberto, ele não prioriza somente alunos, ele tem o objetivo de divulgar a questão e disseminar o conhecimento acerca da moda. Sempre em cima de uma tríade de palavras. Estudantes de outras universidades também podem participar? Podem participar, inclusive nós temos descontos não somente para os estudantes Fevale, como também para estudantes externos, comunidade, também. Todos têm. Professora, já na sétima edição, vocês têm... qual que é a avaliação que a senhora faz sobre o Moda Insights? Ele tem conseguido cumprir o papel ao qual ele se propõe? Por exemplo, na tangente a atingir a comunidade, por exemplo? Sim, nós temos... o número em relação à comunidade, ele vem crescendo. Então, é muito importante, claro, a divulgação externa, é importante nós estarmos aqui representando o curso de moda e falando para a comunidade, para chamar realmente ela para dentro da Fevale. Nós estamos de braços abertos para recebê-los e para que eles vejam um pouco mais da moda que a gente faz. Bom, professora, então eu queria deixar agora, então, um espaço aberto para que a senhora convidasse as pessoas a participarem do Moda Insights deste ano que tem uma promoção que vai até o dia 6 de maio. Dia 6 de maio, isso. Nós temos inscrições promocionais até dia 6 de maio. Antes disso, eu queria somente reforçar os nossos palestrantes, essa programação, que nós temos dia 1, então, Ronaldo Fraga, dia 1, desculpa, no dia 1, Ronaldo Fraga, 2, Fausto Viana e 3, Mariana Roncoleta, que ela é styling de desfiles, na verdade. Então, ela trabalha com uma produção de desfiles, produção de desfiles nacionais e produção de editoriais, é jornalista da Vogue. São pessoas bastante conhecidas dentro do meio de moda. Do meio de moda, são bastante conhecidos. E, então, os dias, reforçar os dias do evento, dia 22, 23 e 24 de maio. As inscrições estão disponíveis através do site www.fevale.br barra moda insights. E nós temos essa promoção até o dia 6 de maio, com valores inferiores. E, posteriormente, teremos ainda inscrição até o dia do evento, só que com valores um pouquinho acima. Então, o evento vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de maio. Isso. Então, tá, professora, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Então, você quer participar do Moda Insights 2012? As inscrições podem ser realizadas nos campos 1 e 2 da Fevale, ou pelo site fevale.br barra moda insights, como aparece no seu vídeo. Hoje nós ficamos por aqui, mas se você quiser rever esta entrevista, pode acessar a nossa página no YouTube, através do youtube.com barra tvfevale. Continue agora com a nossa programação. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto